E parece que finalmente no Rio de Janeiro teremos um plano de segurança para resolver, ou pelo menos para diminuir um pouco a violência que tanto nos afeta. Cláudio Castro apresentou hoje o bairro seguro. Além disso, o secretário da Polícia Militar, Coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, anunciou que a Polícia Militar vai criar o projeto Turão Divisas. E isso vai ser junto com mais um projeto de reocupação das OPPs. Essa pode ser a principal carta de Cláudio Castro para tentar a reeleição para governador do Rio de Janeiro em 2022, sem depender tanto dos outros partidos políticos, que só peçam em secretaria, secretaria e secretarias. Eu sou o Quintino Gomes Freire, editor-chefe do Diário do Rio, esse é o Papo com Quintino, que vai falar hoje sobre esses planos de segurança de Cláudio Castro e como isso ajuda na reeleição dele em 2022. Será que o Janeiro já pensou em plano de segurança? Não lembro de nenhum governador que tenha levado isso muito a sério. O Cabral veio com os OPPs, mas mostrou que o cobertor era curto, afinal é fácil fazer em uma favela, mas em mais é muito mais difícil, favelas pequenas. O Vítcio veio com um tiro na cabecinha, o que até agradou um pouquinho a mim, mas não é uma solução, não é um plano de segurança. Sempre que se viu foi a ideia de combate nas favelas, né? Vamos lutar contra o tráfico de drogas e subir no morro. Isso não é solução, isso não é plano de segurança, isso é apenas um enxugar um pouco o gelo, enxugar o gelo do sol. E como se vê, em mais de 40 anos, o problema só piorou. Em nenhum momento houve uma melhora considerável da segurança no estado e na cidade do Rio de Janeiro, e isso prejudicou muito o turismo e a imagem da cidade. Um projeto que tem funcionado e funcionado muito bem é o Segurança Presente, que começou em janeiro de 2014 ali na Lapa. O programa foi uma junção ali até financeira da parte dos comerciantes e do governo do estado e prefeitura do Rio. E houve um aumento dessa exceção de segurança, assim, quem passa hoje no centro, o problema se estendeu muito, né? Ele já passou a ponte, já tá na baixada, e realmente aumentou a exceção de segurança e melhorou muito o centro do Rio. Claro, o centro do Rio hoje se encontra um pouco abandonado por causa da pandemia, mas antigamente, gente, você não conseguia andar com o celular na mão no centro, porque tinha uns pequenos assaltos ali. Passava um moleque, levava o teu celular, pegava o teu cordão. Isso melhorou. Melhorou e muito. E isso leva agora o governador Cláudio Castro a criar o bairro mais seguro. 24 horas e 7 dias por semana, de acordo com o governador Cláudio Castro. No início vão ser apenas 28 locais. A ideia é que no bairro seguro, policiais militares capacitados trabalharão mais próximos à população. Isso lembra muito pra mim o Cosme Damião, que tinha quando eu era bem moleque, assim. É uma ideia bem bacana. O policial próximo, ele sabe o problema da região, ele conhece as pessoas, conhece os comerciantes, conhece as crianças. Eu lembro de um quando... do maternal, gente, do maternal. Ele me dava sempre bala, e assim, eu mesmo sempre conversava com ele, ele conversava comigo, ajudava a atravessar a rua. Isso é muito bacana, porque a polícia ficou muito mal vista, né? Porque, gente, policial com fuzil, subindo morro... Não é o trabalho do policial. O policial militar, ele não tem que ficar subindo morro. Não tem que ficar combatendo. Não é o trabalho dele, na verdade. Ele tem que trabalhar mesmo na proximidade, ajudar a população. A população rica, a população pobre. Não trocando tiro com terroristas. É trabalho da Polícia Federal, trabalho do Exército, mas não do policial militar. O policial militar do estado do Rio de Janeiro, quando ele sai na rua, ele não sabe se volta, gente. Imagina o estresse que ele passa. Nessa polícia de proximidade, ele sabe que vai voltar, sabe que vai ser querido pela população. Gente, isso é um projeto muito, muito, muito bacana. Eu gostei muito. E olha que eu sou um crítico aqui do governador Cláudio Castro, mas a gente tem que bater palmas quando tem uma ideia boa dessa. E o foco é a prevenção dos principais delitos, aumentando a cessão de segurança. Então, são os assaltos, o roubo a carro, aquilo que deixa a gente com insegurança, né? O roubo a residência, no lugar que você está mais seguro que a casa. Na cerimônia, o governador disse... Eis então que o coronel Figueiredo, o secretário Figueiredo, me apresenta o bairro seguro. E nós entendemos que o bairro seguro era essa linha condutora da segurança pública que nós precisávamos dar. Deixar o segurança presente para aquilo que é a vocação dele, que são os corredores turísticos, os grandes corredores de comércio, e ter um programa para que as famílias pudessem voltar a circular nos bairros. Para que os comerciantes de bairro voltassem a se sentir seguros. Uma polícia que voltasse a ser próxima da população. E daí vem a ideia do programa Bairro Seguro. E eu torço, torço muito, assim, fiquei muito feliz com esse projeto. Eu espero que continue, se o Cláudio Castro perder em 2022, que o próximo corredor continue, porque não pode parar. E a esquerda não pode falar nem mal desse projeto, porque não é uma política de confronto, é uma política de segurança ostensiva. E esse não é o único bom projeto de segurança pública que o Cláudio Castro quer incluir. Veja só, o Rio de Janeiro, ele tem grandes plantações de maconha? Não. Um usuário ou outro deve plantar em casa. Aqui se produz cocaína? Não. Quando muito mal, algum refino. Aqui se produz ópio? Também não. O grande problema do Estado do Rio, qual é? O controle nas fronteiras, que é um problema geral do Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, também não produz nenhuma arma. Uma outra ali, de uma forma meio amadora, mas não produz. O secretário de Polícia Militar, o coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, anunciou que a PM do Rio vai criar o Cinturão de Visas para tentar diminuir a guerra das comunidades e combater o tráfico de armas e drogas no Estado. Ele disse, vamos tentar diminuir essas guerras das comunidades. O projeto vai ter 15 bloqueios em rodovias estaduais que foram um policiamento 24 horas, nos acessos ao Rio de Janeiro. Esses pontos vão estar junto com 26 postos do Batalhão de Polícia Rodoviário, PRV, instalado ao longo de 112 rodovias. Vão ser ainda usadas 4 mil câmeras paradas pelas estradas em municípios e os policiais serão capacitados pelo Batalhão de Polícia Rodoviária. De acordo com o coronel, os dados mostram que o tráfico de drogas e armas do Rio vem pelas rodovias. Destacou que o ponto de maior atenção são as rodovias que vêm de São Paulo. Então a gente tem aí a Dutra e a Rio Santos. Mas que haverá fiscalização em todos os Estados que fazem divisa com o Rio. É o Espírito Santo. Minas, né? Não tem muitos Estados fazendo divisa com o Rio além de São Paulo, né? Ocupa quase tudo. Os agentes vão atuar com novos 500 soldados que se formam no Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Praças em Julho. Assim, é uma grande ideia, tá? Se ela for realmente feita, não houve uma corrupção, houve uma... Um sistema de compliance bom, vai ajudar a diminuir a entrada de drogas no Estado do Rio de Janeiro bastante. E o maior problema que é a entrada de armas. Também, mas cabe ao governador saber que não entra só pelas rodovias. A gente tem um grande problema no Porto e na Baía de Guanabara, né? Ali no Morro do Dendê entra muita coisa. Porque é ligado na Baía, então vem coisa de barco. Precisa de um trabalho junto com a Marinha. O problema não se combate só com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Muito bom ver que o trabalho vai realmente agora de inteligência, de fazer um combate na entrada. E não só no pequeno usuário, no pequeno traficante, cara. Na boa, o Jacarezinho. Foi uma grande ação que matou 26 traficantes. Mas adianta? Não adianta a longo prazo que esses 26 vão ser substituídos e substituídos e substituídos. Porque é mão de obra barata. O traficante é uma mão de obra barata. Eles não têm aula de... Gente, eu fiz uma aula de tiro nesse fim de semana. É um negócio muito complicado. Eu dei... Assim, eu sou muito ruim, né? De 8 atratiros, acertei 20. Mas eles nem... Isso tem. Eles não têm treinamento de usar pistola, usar fuzil. Eles dão fuzil na mão deles e pronto. É por isso que erra tanta bala, né? Tem tanto tiro e tantos poucos mortos. Mas é uma mão de obra muito, muito barata. O que é caro é o fuzil. O que é caro é o que eles estão carregando. O resto, gente, é um valor zero ali pra eles, né? Morreu, tem 10 querendo entrar no lugar deles. Então, o combate tem que ser servido na divisa. Então, parabéns ao coordenador Figueiredo e ao governador Cláudio Castro. Vamos adiar de novo eles por essa ação. Agora, tem um terceiro projeto que é a reocupação dos UPPs. Eu não sei se eu gosto muito desse nome, reocupação, ocupação da favela. Até porque a gente sabe que não deu certo. As UPPs deram certo durante um tempo. Depois, alguns se corromperam e voltou o crime, voltou o tráfico. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é essas ações anteriores. O bairro seguro, o controle da divisa. A reocupação das UPPs tem que ser só pra evitar que continue a guerra entre o tráfico, esse tipo de coisa. Mas não vamos continuar enxugando gelo. Vamos esperar ver que o governador e o coronel vão falar pra ver se vai ser uma ação mais interessante do que a do Sérgio Cabral, que não deu certo. Não adianta dar certo por um, dois meses, um ano. Tem que dar certo pra sempre. Então, parece que na cabeça do governador Cláudio Castro, a reeleição dele tá aí. E eu concordo, a eleição dele tá aí na segurança pública. Se ele ajudar esse problema, se ele diminuir a sensação de insegurança do carioca, do Fluminense, ele tá reeleito. Ele tá reeleito. Digo até assim, outros candidatos, desistam. Porque se ajudar a segurança pública, a reeleição dele tá garantidíssima. Mas vamos ver, já tiveram outros projetos, não deram certo, a gente só continuou o problema estendendo pra depois. Dessa vez parece que tem havido inteligência e parece que vai funcionar. Eu torço muito pra isso. Meu nome é Quintino Gomes Freire, esse foi o Papo com Quintino. Se gostou, curte, inscreva-se, assine o sininho. E vamos aumentar nosso canal e vamos saber mais sobre janeiro. Porque o Rio possa voltar a crescer, possa voltar a brilhar.